Mas isso aqui realmente foi a frase mais estúpida que o Ciro Gomes falou em toda a sua vida política. A frase é Eu estou solto e Lula está preso, babaca. Lula está preso, babaca, é um mantra da direita. Foi criado pela direita, pela extrema direita. E quando alguém fala Lula está preso, babaca, a pessoa está dizendo eu sou um babaca. Porque não existe nada mais babaca do que se felicitar com a desgraça alheia, com a tragédia alheia, que nem está sendo uma tragédia para o Lula, para falar a verdade. Isso aí é só mais um capítulo na gloriosa existência do Lula que vai convertendo ele no grande perseguido da história política brasileira e que só vai aumentar ainda mais a sua dimensão política pelos próximos anos, décadas, séculos, etc. O Ciro não é mais nada. O Ciro Gomes acabou. O Ciro Gomes, sinceramente, pode achar que ele está construindo um caminho alternativo ao Lula. nenhum, nenhum eleitor do Lula, em algum momento, e são muitos, votará no Ciro Gomes nunca mais. E sem os votos do Lula, o Ciro nunca vai ser nada, a não ser um cara que fica falando essas frases idiotas. Então, o Ciro Gomes já pode se aposentar, pode ir lá procurar um plano de capitalização se ele não tiver Previdência Pública, pode ir lá passar no Itaú e falar como é que é a capitalização? Já estou aqui com 60 anos de idade, estou pensando em viver até os 70, quanto que eu tenho que pagar por mês para me aposentar? Porque o Ciro acabou, gente. O Ciro já era. Então, quando o cara fala assim, Lula está preso... Olha a outra contradição da frase. Eu estou solto e Lula está preso. Ele fala assim, sou limpo, sou limpo, eu estou solto, Lula está preso. Se estar solto fosse sinônimo de limpeza, então significa dizer que o Temer é limpo, que o Aécio é limpo, que tanta gente é limpa. Então, o Ciro realmente é... Bom, adeus, Ciro. Vamos lá, não tem mais o que falar do Ciro Gomes.